Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi, hoje vamos para mais um vídeo do canal Davi Brinquedo, eu estou aqui com a Vicky Oi, olha onde a gente está, olha onde a gente está, no evento do PKXD e a gente vai ver o Peter Toys Muito legal, a Vitara também está gravando um vídeo para o canal dela Estamos galera, tenho que encontrar uma amiga minha, oi Duda, fala oi Duda E estamos aqui no palco, olha que lindo Aqui é o Henrico, fala oi Henrico Oi Fala o que vocês estão fazendo A gente está aqui esperando na fila o Peter e estamos muito animados Vamos esperar então O parque está ali atrás e o Peter vai chegar dali E aí, a gente é o terceiro da fila, né Eram Henrico, vem a vitória O Peter chegou, é o Peter É o Peter, gente, é o Peter Oi Oi Gente, vem? Sim Muito animado? Sim Muito bom, hein Quero só ver essa animação É Não mentir Gente, vai meu coração É rico Ó, ganhei um adesivo só da turma E essa assinatura Todo mundo ganhou Ó, Henrico também Vitória ganhou Ó, olha o Peter ali, gente Eu vou mostrar O Peter está bem ali tirando foto com mais gente, ó O Peter está bem ali, galera O Peter está bem ali Que medo, velho Chorou, velho O Peter, o Peter, ele estava tremendo Gente, o Peter, ele tremia, ele relava assim na foto Tipo assim, tipo assim Eu relendo o Peter, minha mão estava brindo É tipo, olha isso E não é falso, tá bom, gente? É a letra do Peter Olha ali, gente Olha o Peter Vamos de sair e comemos mac Gente, eu chorei Eu? Gente, vai lá no meu canal Que vocês vão ver A minha carinha de choro Eu não chorei Porque eu não sou kid Que nem a Vitória Não, eu chorei de emoção Não é kid Eu também estava com emoção Nessa que eu tive que segurar Ela estava chorando Não que eu pisei lá Porque eu ia chorar Mas eu segurei Porém, depois que eu saí Ó, sou da turma Pois eu e a Vitória A gente vai colar isso daqui Dentro das vacinaturas Daí A gente vai plastificar Plastificar Gente, agora a gente vai sair É A gente vai plastificar Nossa assinatura Depois Eu não sei se eu vou enquadrar Ou não Gente, assim que eu saí Eu fui me arrastando Porque eu não conseguia Tirar o pé do chão E nem pisar Eu estava tremendo Com o coração a mil E eu fui me arrastando Eu também, gente Eu tinha até medo De me arrastando O Henrico também já foi embora Né? Nosso amiguinho novo E A Vitória está indo No nosso carro Mas a mãe dela E o pai dela Estão indo em ponto Daí eu termino o vídeo Lá com vocês Agora viemos aqui Na Rua do Porto Porque nossos pais Não comem alguma coisa Já é outro dia Estou me arrumando aqui E foi muito legal lá Foi muito top Mas, gente Hoje Eu vou no cinema Só que não vai dar Para me gravar para vocês Porque eu vou com o meu amido Mas depois Aquele dia Eu esqueci completamente De terminar o vídeo Para vocês Mas Esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Tchau